Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, sim, estamos aqui no servidor Brasil charmoso, hoje um roleplayzinho diferente, porque mano, hoje vai ter um eventozinho aqui nessa área, a gente já fez um desse aqui, só que esse tá um pouquinho maior, então vambora, tem o cara que vem na minha direção aqui, não sei o que ele tá querendo, o que é que você, ó, fala lá irmão aí, ó, fecha a porta, tranquilo, aí, que carrão bonita, boa sorte aí no Demolicar, é nóis, valeu, velho, vambora lá, vambora lá, o cara já vai começar aqui já, velho, vai começar já? Tá chegando mais uns veículos aí, pode ir se posicionando lá, meu querido, valeu, valeu, vambora, vambora, hein, já deixa o like e se inscreve no canal aí, vamos ver, mano, são três rodadas, os três campeão vai participar da quarta rodada, que é a última, que vai valendo, acho que é 100 mil, velho, é, é uma graninha boa, mano, esse carrinho aqui, acho que a gente já pegou o jeito na última vez, eu acho que vai dar certo, deixa os caras chegar aí com o carro, vou posicionar aqui, velho, vai deixar uma bateção do caramba, velho, deixa o meu carrinho parado bem aqui, ó, bem paradinho aqui, de boa, de boinha, ó, ali tem um carrinho, pá, vai chegar mais, vai chegar mais, assim que chegar todo mundo, eu volto com vocês, hein, e começou, e começou a porradeira, e começou a porradeira, já toma aqui já, que eu gosto de fazer isso aqui, ó, já toma ali, aqui a gente já sai de pouquinho, o cara não vem, vamos aqui dando driftzinho, os cara tão querendo pegar nós, a gente dá uma passadinha, já bate esse aqui já, ó, abate nesse, vai lá atrás, vai nesse aqui já, ó, e toma de ladinho, assim que eu gosto, isso aí, já capotou um no fundo, um no fundo já capotou, mano, aqui a gente vai ali administrando, vamos ver, sem ficar batendo muito também, sem bater muito, aquele ali já era, aqui a gente vai lá só virando um pouquinho ele, aqui já passou, aqui toma também, ai, aquele carro ali tá reforçado, hein, mano, porque ali não é bom ficar batendo, não, tá, agora a gente já vira, hein, vamos ficar só de costa, ficar batendo só de ré, aí, só de ré, aí, só de rézinha, só de rézinha, meu carro quebrou ainda, hein, eu não quero ser o primeiro, não, vamos embora, vamos embora, caralho, calma aí, velho, meu carro é muito grande, então já toma aqui nesse aqui, meu carro tá inteirinho ainda, tá inteirinho entre aspas, né, velho, então bora, toma de rézinha, de rézinha, só de rézinha, mano, opa, tá fumaçando, tá fumaçando, tá fumaçando, vamos ficar aqui assim, de boa, tá fumaçando, um lá já parou, já meti nesse aqui já, de boa, aquele lá parou lá, aquele lá já era, já fumaçou pra caramba, aqui já tá querendo me pegar, já era pra mim, acho que não sai mais daqui não, já era, já era, tá doido, velho, meu carro é muito grande, velho, caralho, velho, meu carro é muito grande, o cara já bateu, já era, velho, vamos ver aqui, vamos ver o que vai dar isso aqui, são três rodadas, então na primeira a gente... QUE ISSO? meu carro explodiu, fui jogado pra fora, ai, caralho, médico, 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 para, para, médico, médico, para o carro, para o carro, para o carro, filho da puta, aí dentro do carro e não ouve, mano, ai, caralho, ai, 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 minha perna, minha perna, para o carro, seus polo cu, ai, caralho, os caras não param não, velho, é vida, para o carro, seu demônio, ai, caralho, velho, os caras não esperam não, velho, ai, meu pé, ai, 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 tá batendo ainda, tá pulsando ainda, tá pulsando ainda, tá pulsando ainda, tá, tá, foi jogado do carro, caralho, chamo o Samu, mano, gente, esse cara tá feio, Samu tá paradão ali, parece que ele não sabe, ele não sabe trabalhar, Samu, não sabe trabalhar, Samu, não, não, não pulsa ainda, ele tá pulando, Ô Samu, ô Samu, ajuda o cara ali no chão, Samu, não, não, ele pulou, viado, ele pulou, do carro, demônio, ainda não tá torradinho, não, parece que ele só ralou o joelho aqui, mano, é, só ralou o joelho, ô, tem que olhar, tem que olhar o carro dele que tem lá, velho, meu, coitado, cara, meus pesos, ele deve ter pulado, pô, que na hora o carro foi explodido, ele ralou o joelho aqui, velho, caralho, que merda, gente, mas isso aqui é o que, motor de maré? Ô, da risada não, cara, o cara morreu, velho, da risada não, o carro do Samu, morreu, morreu, caralho, filho da puta, só raleu o joelho, demônio, ele pulou do carro, caralho, a gente veio cair, porra, só ralou o carro, ó, tá torradinho, ó, tá torradinho, hein, tô torradinho, caralho, meu Deus, só ralou o joelho dele, ó, o joelho dele, ó, o cara morreu, que isso, eu tô aqui, o cara tá lá, ai, ai, meu Deus, não, não, esse carro já era, o carro dele é muito mais difícil, não, realmente não tem jeito com ele não, cara, realmente não tem jeito, eu trabalho com ferro velho, eles têm vendido essa carcaça, só ralé, dá uma distância aí, galera, dá uma distância aí, paga os cinco real, sai de cima, seu zumburo, ele pulou do carro, caralho. Ô, oa, a pasta do cara, mano. Sai de cima, cara. já anunciaram até a morte já do cara aí caralho meu joelho tá ruim tamanho joelho vai para o hospital o seu mulher o cara que ele vai ver isso pelo amor de Deus esse daí tá desclassificado do evento já hein mas com o joelho vai não tem nem carro mas só não vai ficar jogando truco ali o Uno tu vai brigar ele da distância da distância da distância pega a cadeira de roda lá de cima eu vou lá capeta deixa que eu pego a ambulância com o cara meu Deus tá me deixando o senhor quer uma água tem particular não nessa porra o senhor quer uma água minha perna tá doendo pra caralho que que aconteceu o senhor botou um motor de maré no carro foi quando eu fui sair do carro o carro explodiu o carrega o Tonhão aqui para o gentileza coloque ele aqui dentro valeu 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 corre com ele corre com ele corre com ele corre com ele Ixi Ixi, calma aí Ai caralho, que isso? Eita Que isso? Oxi Ai, já tá bem Não, não, não tô não Que que é isso, véi? Que é isso, cara? Não, para Ai, ai Bora, ai Que é isso, mano? Vixe, mano, qual foi, tio? Que é isso? Ai Samu, deixa eu ficar sentado aqui, Samu Aí, o que que acontecendo, véi? Ui, tá conseguindo sentar aí, não? Ué, eu sento, mas a cadeira some Ué, que bruxaria é essa? Ah, eu vou me arrastando, cadê essa porra dessa ambulância? Sei lá, o maluco tá lá fora O Samu tá postando coisa sozinho Só vamos levantar a ambulância, mano Mano, que bruxaria é essa? Que isso, véi? Passa por cima, vai Calma aí Mas não é eu Minha perna criou vida, véi Mas por que que o cara levou a ambulância, véi? Eu não tô entendendo nada, eu vim pra cá e o cara foi pra lá Esse Samu é drogado, velho, não é possível Não é o Samu, o Samu tá aqui, véi Não é o Samu, mano Quem tá com a ambulância do Samu? O cara roubou a ambulância que eu posso ver Roubaram a ambulância do Samu? Não, acho que ele deu a volta brincando Meu Deus, olha aquilo lá, velho Fica aquilo lá, mano Vai provar a solução, vem, vem, vem Pera aí, vamos te ajudar a ir pra lá Ai, caralho Mano, não sei o que tá acontecendo Minha perna não tá respondendo direito Calma, calma, calma É isso, véi, eu quero ir pra lá, véi Minha perna não tá respondendo direito Olha isso Caralho, que merda, véi Pera aí, rapazada, pera aí, pera aí, rapazada Deixa o Samu, deixa o Samu, leva daqui Vai lá, Samu Ô Samu, você fez alguma coisa, Samu? Minha perna, véi, minha perna não tá respondendo direito Você voltou com a injeção Alguma coisa, véi Aí, 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 foi, foi Não foi Bora, bora, vamos voltar, vamos voltar Calma, calma, calma Tenta entrar aí de novo, tenta Calma, fica parado, fica parado aí Vou entrar aqui, mano, eu não sei o que tá Samu, não sei o que que é minha perna BD é só você, mano, ele vai Traz de você, véi Tem uma corrida Corrida imaginária Solta essa corretinha Não, não tem, não, não tem, não Que isso, mano Onde você vai, a minha perna vai, véi Tenta de novo, tenta de novo Tenta de novo Acho que agora, agora foi Agora foi Aqui atrás eu acho que não vou conseguir, não Entra aqui comigo que eu não vou contigo, seu Taino Calma aí, aqui atrás eu não tô conseguindo entrar, não, Samu Vai na frente mesmo Você já tá caminhando, tu deve tá bem mesmo Ah, tô fazendo força aqui Que isso, mano Eu tava querendo pra um lado e a minha perna ia pro outro, véi Não tava entendendo nada Que isso? Explodiu alguma coisa ali? Caralho, explodiu alguma coisa ali, véi Nossa senhora, véi Explodiu alguma coisa ali, véi Ah, Samu, não é por aqui não, seu Meu Deus, olha como é que tá o carro do Samu, véi Nossa senhora, quase que a gente peneleu agora, véi Tá errado, Samu Calma, calma Como é que colocaram a minha ambulância aqui? Pelo amor de Deus, tava certinho Eu também, agora pulgou a minha cabeça Não sei por onde sai aqui Não é por aqui Calma aí, bota o cinto, bota o cinto Ai, cinto É, tá aí, ó Ai, não vai dar aí não, Samu, ai não, Samu Deixa o cara falar ali, ó Não tem, não tem onde ir, não Tem, tem, tem sim Tem que sair pelo cassino lá atrás, ó Lógico que tá vindo um carro lá atrás Não, não, não Lá vem um Samu de novo, mano Será que eu entro nesse carro aí? Porque é o último que aconteceu ali, ó O último ficou daquele jeito, véi Vamos lá, vamos entrar aqui Será que agora ele sabe sair? Nossa, amor Mano, eu... Eu não tô acreditando não, guys Aconteceu alguma coisa assim Tá dando a perna aí muito? Tá, tá, da primeira e da segunda agora Tá ligado, véi? Aquela hora o carro ali explodiu Beleza, pode ter acontecido aquilo ali Mas quando a gente tava saindo com o carro do Samu, véi Do nada explodiu outra coisa, véi Aí depois explodiu de novo comigo, mano Três coisas comigo Não, isso aí não faz sentido não, véi Ou tem, sei lá, véi Meu Deus, véi Que Samu é esse, cara? Ou esse cara também é idiota que tá aqui, Samu Ou tem alguma coisa, mano Que, pô, é impossível essas explosões Eu tô achando que é coisa de hacker, mano Que não faz sentido não É um sistema novo aí que... O cara encosta e o carro explode também Aí é só comigo também, né? Porra Todo mundo se batendo, só eu que explodo Que porra é essa, véi? Vai pra casa do karate, ó Agora eu tenho que ir lá pro médico que ele vai... Fazer alguma coisa, mano Tá que pariu, só queria participar da parada ali Quase que vou beleléu duas vezes, véi Ah, hospital não é ali em cima, não? Ah, vamo lá, vamo lá, véi Vamo lá, que eu não entendi nada dessas explosões aí, mano Só comigo, mano Só comigo que explode essas porra Não vai que eu vou buscar uma máquina pro céu Não vai que eu vou buscar uma máquina pro céu Ok Nossa, eu fiquei no motorista do cara Ai, minha perna, véi, cara Ai, minha perna tá doendo, mano Aquelas duas ali, mano Aquelas duas explosãozinhas, véi Foi o osso, hein, mano Na real, se fosse na vida real eu tava morto na primeira, né Mas... Mas aquela primeira ali, mano E foi na hora que eu cliquei pra sair do carro, véi Tuf! Deu, mano Então, aquela primeira ali foi de boa, véi Aquela primeira ali, acho que ralou mais a perna Eu voei longe, sei lá, véi Que eu não queimei, mano Vamo ver se esse médico sabe, véi Que dirigir ele não sabe Vamo ver se ele sabe tratar também, né Vamo ver Como é que vai ficar isso aqui Cara, NA médico, mano Cadê esse cara, tio? Meu Deus, mano Na real, mano Samu Esses caras de Samu Só fode comigo, hein, mano Tá doido, véi Nenhum consegue, mano Tá de sacanagem, véi Esse médico, véi Porra, tem quatro minutos que eu tô aqui fora, véi Vamo, vamo pra porra Vou pra casa Eu me cuido lá Vou pegar um... Comprar remédio Na moral, véi Eu tô aqui há seis minutos aqui fora O cara foi pegar a marca e não veio, mano Ah, pra cara do caramba Só que minha perna tá doendo pra caralho, véi Eu depois... Vou ter que tomar muitos medicamentos, véi O cara subiu a pegar a marca e não desceu mais, não, véi Você tá doido, mano? O cara só faz merda, tio Acho que eu fico mais seguro lá na minha casa do que aqui, véi Vamo ver que vai demorar pra mim chegar, mano Não vou conseguir correr, véi Eu não vou conseguir correr até chegar lá no... Até chegar onde tá meu carro, véi Só que aquele outro lá eu já perdi todo, né, mano Aquele carro lá... Porra Já era, tio Não sobrou nenhum pedacinho dele Mano, é que ele mexe que eu vou denunciar ele depois, mano Por maus-trato, tá ligado? Isso aí já é descaso, mano O cara me deixou lá na frente do hospital por mais de cinco minutos, véi Esperando ele, a marca e nada, véi Vou pegar aqui meu veiculozinho aqui Vou pegar minha Ferrari que praticamente dirige pra mim, tá ligado? Ela praticamente dirige sozinha Não preciso de usar muita perna Então vambora, véi Primeiramente tem que passar ali na lojinha ali Comprar algum medicamento Que tá osso, hein, mano A perninha tá doendo Tem uma lojinha aqui na frente aqui Já usa ela mesmo, véi Na real tem uma indo lá pra casa, mano Lá pra casa, exatamente Eu vou passar aqui primeiro Na frente da concessionária Só pra ver se tem alguém por ali Tem um carro ali É, tem um carro ali Mas não vejo ninguém ali Deve ter algum funcionário lá pra dentro Vamos lá em cima, lá? Lá em cima vende medicamento, véi Mas eu vou denunciar aquele cara ali, mano Vou pegar um advogado Vou tacar o pau naquele médico ali, mano Tá doido? O cara quase me mata, mano Ele ainda me deixa plantado ali fora Chegamos aqui Deixa eu ver aqui Aqui tem lugar pra pegar dinheiro, né, mano? Aqui se não tiver, me quebrou Deixa eu ver Tem um caixinho aqui Deixa eu pegar uma grana aqui Pronto, agora deixa eu fazer a compra do medicamento aqui GG Comprei leite de vaca Xícara de café Pra poder ficar, tá ligado? Sem sentir dor, mano E tem que tomar o quê, mano? Tomar uma coisinha aqui, mano Vou tomar um Red Bull pra Pra ficar bem acordado, mano Não pode dormir assim não, tá ligado? Depois de um acidente desse assim Você dormir muito assim, mano Pode ser que você não acorde, véi Vamos embora pra casa lá Vamos nos cuidar lá, tiozão Ó, aquilo ali poderia ser hoje pra mim, ó Essas florzinhas aí Essas paradinhas Poderia ser hoje pra mim, mano Poderia Chegando aqui na nossa casinha De boa Vamos trocar de roupa Descansar, mano E deitar, véi Deitar E vamos ver se a gente se recupera, véi Vamos ver se a gente se recupera Que depois dessa aí, véi Sem ajuda Vamos subir essa escadinha aqui Ai, carai Vou esticar muito a perninha não Vambora, vambora Vou botar uma roupinha mais à vontade aqui, rapaziada Vou botar uma roupinha mais à vontade Vou tomar os medicamentos E vou deitar aqui Nessa cama aqui mesmo Vou dar uma descansada Mas sem dormir, mano Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado O videozinho ficou mais curto hoje Porque, né A intenção era participar da parada lá Mas... Se a gente sofreu um pouquinho de acidente aí Tem que se botar de repouso Então... Deixa o like, compartilha Valeu, falou Mas se essa explosão for bem sinistra E eu não tô acreditando muito não Então... Valeu, falou e fui, véi Tchau